Naquelas tardes No muro do sacacó De uniforme é olhar de rapina Nossos bailões de clube da esquina Quanta saudade Muito prazer, vamos dançar Que eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer Você tremer dentro do vestido Vamos deixar tudo rodar E o som dos Beatles na vitrola Será que um dia eles vêm aí Cantar as canções que a gente quer ouvir Será Cara, isso é muito velho Setenta e nove Sem querer fui me lembrar De uma rua e seus ramalhetes Do amor anotado em bilhetes Daquelas tardes No muro do sacacó De uniforme e olhar de rapina Nossos bailões do clube da esquina Quantas saudades Quantas saudades Muito prazer, vamos dançar Que eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer Dentro do vestido Vamos deixar tudo rodar E o som dos Beatles na vitrola Será 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 É E a minha juventude foi esse tipo de música E eu me tornei um romântico Besta Que achava que encontrou uma mulher Que ia querer rodar o som da canção Estenuada em meus braços A sorrisos largos E isso não aconteceu na minha vida Há poucos momentos, sim Eu tive Com uma ou outra pessoa Mas nenhum grande amor Que pudesse ter isso Sim, eu tive um grande amor na minha vida Não nego Deu errado? Deu Mas o tempo que foi bom Foi bom Foi maravilhoso Mas não tinha dança louca Palavras loucas e suaves ao pé do ouvido Era meio que Sexo Não deixava de ser bom